Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Yasmin Frati, aluna da Faculdade de Enfermagem do Einstein. Hoje nós vamos conversar sobre as habilidades sociais aplicadas à enfermagem e conhecer como desenvolver adequadamente as habilidades são essenciais para que os profissionais se torne competentes socialmente em suas relações com paciente, família e no ambiente de trabalho. Para essa discussão, convidamos o professor de gestão e liderança da FICSAI, Rafael Pimentel. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, Yasmin. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto tão importante. E, Rafael, o que são as habilidades sociais? As habilidades são comportamentos emitidos pelo indivíduo nessa interação social, na interação entre outra pessoa. Então, nessa interação que o indivíduo tem com o Outrem, nesse contexto interpessoal, ele vai emitir ou desempenhar uma habilidade, um comportamento. E quais são os elementos essenciais dessas habilidades sociais? Tem dois elementos importantes também para entender o conceito de habilidades sociais, que é o desempenho social e a competência social. Então, a habilidade é essa relação que o outro tem, né? Nessa relação, ele emite um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, ele pode ser um desempenho social, que é o comportamento por si só emitido nessa interação. Nessa emissão desse comportamento, eu posso dizer que o indivíduo fez uma resposta não habilidosa. Então, eu estou conversando com você e Yasmin, numa situação X, ou o enfermeiro está lá no seu processo de trabalho, e ao comunicar com o paciente, ele dá uma resposta agressiva. Essa resposta agressiva é uma resposta não habilidosa do que a gente chama de ativa. Ela é ativa porque ela é agressiva. Não necessariamente precisa ser uma agressão física, mas eu posso ter agressões verbais também. Um outro tipo de desempenho social é as respostas habilidosas. Nesse caso, as respostas habilidosas, eu vou desempenhar uma das habilidades sociais. Então, nessa conversa entre o enfermeiro e o paciente, ele tem uma comunicação assertiva, uma comunicação adequada, o paciente entende todas as suas orientações, o contexto de cuidado. No caso, quando o indivíduo desempenha uma resposta habilidosa, ele utiliza das habilidades sociais para emitir o seu comportamento social, ele vai desenvolver aquilo que a gente chama de competência social. Então, a competência social nada mais é do que essa avaliação da resposta do indivíduo dentro da interação. Então, o desempenho é como ele responde, de forma habilidosa ou não habilidosa, e a competência vai ser essa avaliação dessa resposta. Isso é importante para a gente entender o que seriam as habilidades sociais. Os elementos essenciais, que seriam as próprias habilidades, são sete habilidades. A primeira vai ser a automonitoria ou o automonitoramento. A gente vai ter a comunicação, a comunicação assertiva. Depois vamos ter o trabalho, vamos ter também a empatia, a expressão de sentimento positivo, cidadania, civilidade, também vão ser habilidades sociais do indivíduo. Cada uma dessas habilidades vão ser intercomplementares. Ou seja, elas vão, nesse exercício dessa interação social, elas vão ser desempenhadas de forma simultânea. Então, à medida que eu estou conversando, eu também estou me monitorando, eu também estou tendo atos civilizatórios ali no desempenho dessa habilidade. Então, por exemplo, Yasmin, no automonitoramento, ou automonitoria nessa classe de habilidade social, o indivíduo precisa fazer uma reflexão sobre como ele se desempenha nas relações. Então, eu vou fazer esse olhar. A gente fala muito de autoconhecimento. Então, como que eu performo nas minhas relações no dia a dia? Isso é autoconhecimento. Eu saber que eu sou uma pessoa um pouco mais diretiva, que eu falo um pouco mais com uma diretividade assertiva, objetiva. Ou se eu sou uma pessoa mais comunicativa, que gosto mais de ter ali essa relação muito mais afável no dia a dia. Então, isso é autoconhecimento. O automonitoramento é você identificar esses padrões de comportamento. Então, eu entendo hoje que eu, enquanto enfermeiro, não estou num dia bom, tive diversos problemas pessoais, preciso me monitorar para que eu não desempenhe respostas agressivas nessa interação de trabalho. Então, o monitoramento é isso, é olhar para os meus padrões de comportamento e identificar pré-ações para que eu não emita esses comportamentos não habilidosos. Essa é uma das habilidades sociais mais importantes, porque ela vai auxiliar para que você desempenhe as outras à medida que você tem uma necessidade. Então, se eu estou sendo muito em civil nesse processo de trabalho, não estou sendo profissional, não usando os termos cordiais, por favor, bom dia, eu preciso me monitorar para identificar essa falta e, a partir disso, eu executo as outras habilidades. No caso da comunicação, os elementos importantes dela é mencionar que ela pode ser verbal ou não verbal. Então, os gestos, como que você se porta, a sua apresentação pessoal é muito importante, como o enfermeiro está, como que está o seu jaleco, a sua postura profissional e a comunicação não verbal, que eu acho que ela vai ser imprescindível, porque ela também é uma meta de segurança do paciente. Então, é um desafio trabalhar essa habilidade social, porque ela exerce de vários elementos. Então, treinamentos, estudos, para que eu desempenhe bem. A gente só comunica bem quando eu exercito essa habilidade no meu contexto do dia a dia. Então, é saber falar, saber entender o outro, não só falar, mas também ouvir. A escuta ativa também vai ser importante para o desempenho dessa habilidade. Na assertividade, direito e cidadania, que é uma outra habilidade social, ela vai se caracterizar pelas habilidades de enfrentamento de situações que vão envolver algum risco. Então, nesse momento, o indivíduo vai prezar pelos seus direitos, pelo direito do paciente, da família. É aquilo que a gente tem falado também muito na enfermagem, que é a advogacia do paciente. O enfermeiro, enquanto um agente que faz a advogacia, ele vai lutar por esses direitos. Direito de ser bem atendido, o direito de ter um atendimento com qualidade, segurança, além disso, também os seus direitos no trabalho. Manifestar opiniões, manifestar desagrados. Não estou confortável com essa situação no trabalho, não estou confortável com essa interação com a equipe multiprofissional. Então, ele vai precisar lidar com essas situações de risco no desempenho dessa habilidade, considerando esses direitos e deveres, tanto do paciente, quanto da família e do próprio profissional. A habilidade de trabalho, que eu poderia descrever mais, Yasmin, é que ela vai ser concernente, super importante, para as relações de trabalho, sobretudo nesse contexto de adaptação que a gente tem vivenciado nesse período pós-pandemia. Então, vão ser as demandas do ambiente de trabalho, cumprimento de prazos, participações das atividades do trabalho, interação com os colegas de trabalho, o respeito aos objetivos, as metas da instituição. É tudo que se relaciona no desempenho de comportamentos dentro do ambiente de trabalho e comportamentos que sejam habilidosos. A civilidade, por outra vez, em detrimento, ela vai se caracterizar, então, pela sua capacidade de dizer por favor, agradecer. É aquele que a gente aprende com a nossa mãe. Então, agradecer, por favor. E aí, na relação do profissional enfermeiro com a equipe multiprofissional e o paciente, agradecer. Agradecer pelo atendimento, agradecer pela colaboração entre a equipe, dizer obrigado, cumprimentar os colegas, os outros profissionais, no contexto ali de trabalho também. Outra habilidade muito importante e que a gente tem conversado muito hoje em dia é a empatia. Todo mundo pensa que a empatia é se colocar no lugar do outro. Mas, quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu não consigo auxiliar dentro de um processo de apoio ali. Então, ninguém quer se colocar no lugar do outro e, muitas vezes, a gente não consegue se colocar no lugar. Eu consigo me colocar ao lado, porque ao lado eu te apoio. Eu estou ali, te auxilio, vivencio esse contexto, consigo te dar esse suporte. Então, a empatia vai ser importante para fazer esse auxílio do desempenho do nosso processo de trabalho. Ali entre o enfermeiro e a equipe, ele tem a empatia do quadro do paciente, ele não está na melhor condição de vida dele, ele está num processo de vulnerabilidade, ele precisa ali de um atendimento empático, que se coloque ao lado, que auxilie. Também, no processo de trabalho, vai ser importante para fazer as amizades. E, aqui, a amizade, a gente se refere muito ao tipo de amizade do processo de trabalho. Não precisa ser a amizade do contexto social. Eu sempre menciono que a gente tem que ter diversos tipos de amigos para as diferentes fases e processos da vida. Então, a amizade no trabalho, ela também é importante. Entendendo que ela é uma amizade de trabalho, não quer dizer que ela não possa extrapolar esse ambiente de interação social. Eu só preciso ter expectativas alinhadas quanto ao tipo de amizade que eu estou ali construindo enquanto vínculo. Mas é super importante nessa habilidade empática o desenvolvimento de habilidades no trabalho. E, por último, que conversa muito com a empatia seria a expressão do sentimento positivo. Então, essa habilidade social ela faz com que eu consiga me expressar de forma natural esses sentimentos. Então, não só expressar a tristeza, mas também conseguir lidar com agradecimento, elogios. A gente tem vivenciado muito essa dificuldade das pessoas não só de receberem as críticas, mas também de lidar com os elogios. Porque a gente tem que ter uma resposta habilidosa para o elogio. É saber como que você responde ali ao receber um elogio. ela conversa muito também com a habilidade de comunicação, de receber feedback, de dar feedback também. E, Rafael, quais são os desafios mais comuns que os enfermeiros enfrentam a desempenhar essas habilidades sociais? Os desafios mais comuns e convencionais no desempenho, como elas são habilidades interpessoais que são produzidas, desenvolvidas ao longo da vida, eu acho que é importante dizer que nenhum indivíduo vai ter 100% plenamente as habilidades sociais desenvolvidas. Esse desenvolvimento vai acontecer muito na fase da infância para a adolescência. Então, a gente trabalha as habilidades sociais desde o princípio do desenvolvimento do indivíduo, da criança e do adolescente. Mas, depois que o indivíduo passa por esse processo e entra no mundo do trabalho, é importante que ele fique atento para as habilidades que ele não tem, tanto o repertório desenvolvido e para quais ele precisa se aprimorar. O grande desafio, acho que é o automonitoramento, as pessoas não se conhecem, porque para me monitorar, eu preciso me autoconhecer, que é o autoconhecimento. Então, fazer esses processos terapêuticos, psicoterapêuticos de conhecimento, eles também são importantes. A gente entende, hoje é um desafio das pessoas se conhecerem, porque é muito mais fácil você não entender quais são as suas fragilidades, quais são os elementos de habilidade que você precisa melhorar e seguir sua vida ali na relação social. Quando você se conhece, você já tem ali uma pré-concepção cognitiva de que eu preciso trabalhar aquela questão, que na relação pode ser que eu tenha uma viés ali de interação. Então, esse desenvolvimento, desse autoconhecimento, ele vai ser super importante para a automonitoria, que eu acho que é uma das habilidades importantes para que eu performe bem as outras habilidades, que o indivíduo, se ele já faz um investimento nessa habilidade social, eu acredito que ele já consiga desempenhar melhor as outras habilidades sociais. Então, diria isso, desse desafio de se conhecer para se automonitorar. Um outro desafio também é na comunicação. Acho que os profissionais, eles precisam investir em momentos de comunicação. Claro, essas habilidades, elas podem ser trabalhadas. Então, ao longo do seu processo de trabalho, da sua carreira profissional, você consegue ali performar e desenvolver melhor essas habilidades. Tem um elemento muito importante também, que é na formação dos indivíduos. Falando especificamente da formação dos enfermeiros, que a gente foca muito a nossa formação de enfermeiros e profissionais de saúde no âmbito das competências que seriam as competências técnicas. Aquele que a gente chama de hard skills, que são as competências duras, ali, mais técnicas. Para desenvolver habilidades sociais e desenvolver melhor os seus relacionamentos interpessoais, eu preciso focar essa formação nas soft skills, que são aquelas competências muito mais interpessoais ou que eles têm mencionado hoje como sócio-emocionais. Então, a formação precisaria também ter um investimento importante de incluir esse conteúdo na grade formativa, não só como um conteúdo técnico de disciplina, mas um conteúdo transversal, que em todas as aulas e matérias, a gente trabalha soft skills para que o indivíduo consiga se desenvolver. Se ele vai passar um cateter central ali de inserção periférica, que ele saiba que ele tem que comunicar com o paciente, que ele precisa falar com o familiar, explicar o procedimento de forma assertiva, não só pensar na técnica, né, ali no preceito da eficácia da terapêutica, mas pensar também nessas soft skills envolvendo esse processo ali de formação. E, Rafael, como as enfermeiras podem aprimorar as suas habilidades sociais? Essa pergunta conversa muito com o anterior, né, dos desafios, e ele pode fazer esse aprimoramento, acho que com cursos de formação, sobretudo participar de laboratórios de desenvolvimento e aprendizagem, né, formações que façam com que o indivíduo, ele simule situações do dia a dia e faça um processo de reflexão. Outra forma de desenvolver, como eu mencionei, do autoconhecimento é fazer um processo de acompanhamento psicoterápico, até para olhar para os seus comportamentos, fazer a reflexão em cima dele, independente da abordagem, se vai ser cognitiva, comportamental ou psicanalítica, as duas abordagens fornecem ali elementos para que você faça o seu automonitoramento. Além disso, outros cursos de capacitação, workshops, acho que para comunicação em específico, é muito importante que o indivíduo se desafie, que ele faça apresentações orais, que ele faça comunicações com o paciente, que ele se coloque dentro de sala de aula pensando nos alunos, no caso do profissional, que ele participe de interações, que ele participe dos programas que a instituição tem, como o Paga Magnet e outras oportunidades de aprendizagem, as comunidades da prática, outros espaços e fóruns de discussão sobre os conteúdos da sua prática profissional. Isso vai fazer com que ele se auxilie, se monitore e comece a performar ali as outras habilidades que ele não tenha, que é importante ali dessa interação social. Por quê? Desenvolver habilidades sociais, eles não só potencializam e auxiliam o meu processo de trabalho, garantindo maior qualidade, já tem estudos que trazem essa relação. Quanto mais o indivíduo tem habilidades sociais, um repertório bem desenvolvido, melhor a qualidade do cuidado dele, menores erros e eventos adversos, porque a comunicação é um dos principais detratores ali da segurança do paciente enquanto evento é diverso. Mas também tem o âmbito do pessoal do indivíduo, a gente está falando muito do profissional, mas nas relações pessoais, como que eu lido com a minha mãe, como que eu lido com o meu namorado, se eu não estou conseguindo um namorado, por quê? Será que tem alguma habilidade social que eu preciso desenvolver? Por que eu não consigo me manter no emprego? Então, essas questões também vão para o âmbito pessoal, porque se eu desempenho essas habilidades de formas habilidosas, que eu tenha competência social, eu consigo ali ter mais eficácia em todas as áreas da minha vida, no profissional, no pessoal, no espiritual também, porque é viver em sociedade, é um tipo de vínculo e comportamento social, então são essas formas ali de estratégias que você pode utilizar, até mesmo falando do exemplo do espiritual, utilizar os espaços espirituais para os quais você frequenta para desempenhar suas competências, cantar, participar de grupos, enfim, utilizar dessas estratégias para ampliar esse repertório social, além do que os elementos formativos, científicos, que também são importantes para esse desenvolvimento. Você está falando da parte pessoal, e realmente é muito importante, as habilidades sociais não são só focadas para o público da enfermagem, mas para qualquer esfera de trabalho, até em casa, para você ter o seu autoconhecimento. E, Rafael, você gostaria de fazer essas considerações finais? Primeiro, eu gostaria de agradecer, eu acho que foi muito importante, esse é um tema, como você falou, elementar para qualquer profissional e pessoa, inclusive tem vários estudos, os autores mais importantes das habilidades sociais hoje, é Zilda Delprete e Almir Delprete, que são dois professores da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Então, eles trouxeram esse conteúdo, que ele é da psicologia, ele é um referencial da psicologia, para aplicar no desenvolvimento infantil e também em outras profissões. A gente tem trabalhado isso muito no ensino, para tentar ampliar a formação dos nossos profissionais, mas é algo também que é importante para que os telespectadores, os ouvintes que estão nos ouvindo, entender que isso também é para trabalhar na criação dos nossos filhos, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais. E dizer, em último elemento, que para a enfermagem é imprescindível as habilidades sociais e o desenvolvimento e aprimoramento dessa relação interpessoal, porque produzir cuidado e enfermagem é essa produção com o outro. O nosso processo de trabalho, o que a gente entrega no nosso trabalho é o cuidado. Ele só acontece na interação do indivíduo, que é o enfermeiro, com outro agente que recebe esse cuidado, que é o profissional, outro profissional, o paciente, a família, ali essa interação. Então, essa questão de trabalhar as relações interpessoais, as habilidades sociais é indispensável para os profissionais que prestam e produzem um cuidado ali na assistência dos seus pacientes, clientes. Rafael, muito obrigada pela sua participação e por trazer um pouco desse tema tão interessante para todo mundo. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.eistin.br e até o próximo episódio.